Se apaixonado vem assim ó Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais de um que ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Bora Isaac no seclado, vem vem Qual o som da maçã, você tá mandando ao vivo Teria um jeito certo se no coração fosse pouco mais esperto Não bater se mede forte, pode ter que ser descerto Enxergar seu sentimento e corpo que Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Como é que faz, me diz como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mas de um que ser que só faz Mas de um que ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Em nome de TG Pizza É a melhor da região aqui no Brasil A Luera e Nalda, Toma aí Estoura aí, nega Qual são gravações? Gravando tudo, viva só Vem, vem Me olhe dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer o beijo dela Tua proposta do fracasso Antes de fazer verdade Até só veio o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa, vou te machucar Até só veio o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo O braço dela é o meu lugar E olhe dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou te dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer o beijo dela O amor possa do fracasso Antes de fazer verdade Até só veio o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa, vou te machucar Até só veio o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não sinto mesmo que você Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo O braço dela é o meu lugar Até só veio o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covarde a minha Me perdoa, vou te machucar Até só veio o seu contato com o amor Até viajo no seu corpo O braço dela é o meu lugar Almeida, o paredão Sai com nós, vamos, passou Alô, TG Pizza A melhor da região Puxa, que teclas Acordei mais uma vez Embriagado E o seu cheiro Empregnado Na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Volta o coragem pra dizer que não Bebi ninguém que parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volta o coragem pra dizer que não Bebi ninguém que parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Você forró, moleque! Então ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu corda e o coração entrou na boca A minha saudade já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou com sua ligação perdida Volta o coragem pra dizer que não Bebi ninguém que parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volta o coragem pra dizer que não Bebi ninguém que parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volta o coragem pra dizer que não Bebi ninguém que parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Volta o coragem pra dizer que não Bebi ninguém que parei no seu colchão Chego apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Alô bebê zó cd Mente que vai dar uma volta e nem me vê Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela mas me sinto culpada Primeiro Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Vem pior que eu Você E que não deixa ela e nem deixa de viver Vem pior que eu Você Descorta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Primeiro Primeiro que eu nem devia tá aqui Segundo cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Vem pior que eu Você E que não deixa ela e nem deixa de viver Vem pior que eu Você Descorta sua raiva em duas horas de prazer Vem pior que eu Você E que não deixa ela e nem deixa de viver Vem pior que eu Você Descorta sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Alô Naira! Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero o filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente com seu quarto no meu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Não vai saber o que fazer Quando a pede bater E o silêncio Trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Eu só sei que você quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater Quando a pede bater E o silêncio Trazer minha voz Se esse vinho não mata 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 Eu saio Eu deito Eu beijo Se for preciso Até mesmo com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, não é delicinha Volta pra vida minha Oh, não é delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Olha o Isaac no secador Alô Larissa Aquele abraço Eu saio Eu saio Eu deito Eu beijo Se for preciso Até mesmo com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Melhor com a errada Oh, não é delicinha Volta pra vida minha Oh, não é delicinha Volta pra vida minha Oh, não é delicinha Aquela mexidinha Volta pra vida minha Oh, medezinha, volta pra vida minha Oh, medezinha, volta pra vida minha Aquela vestidinha só você que tinha 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 Em nome de R.R. Produções O nome da banda é forró, moleque Puxa, Zagos, Teclas Vem, vem Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sei eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa aí no casazão E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se casam na tela, por quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal, aí E a gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe se casam na tela, por quem parar de seguir Aqui não, aqui é casal, aí Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não é que ela manda roupa no chão Samba, eu sou eu que dirijo, espero ela no salão Agora pensa em um casalzão E a gente não liga pro que o povo quis Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe escada no dela, por quem vai seguir Aqui não, aqui é casal aí E a gente não liga pro que o povo quis Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe escada no dela, por quem vai seguir Aqui não, aqui é casal aí E a gente não liga pro que o povo quis Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe escada no dela, por quem vai seguir Aqui não, aqui é casal aí E o nome de R.R. Produções, bebê É só menino, o nome da banda forró, moleque Bebê Alô, bebezão, cd, menino, bora Bebê, fica à vontade Aqui é o interior Perde gente bonita Que tem o seu valor E pra gente não tem venceira E chama na atração Se forró, a liberdade aumenta o som do paredão Bebê, fica à vontade Que é o interior Perde gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem venceira E chama na atração Se forró, a liberdade aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Eu sei da meu povo E que veio A galera do interior É foda Mora bebê Que pra coste não A galera do interior É foda Eu sei da meu povo E que veio A galera do interior É foda Mora bebê Que pra coste não tem hora Galera do interior Galera do interior Vem, vem, vem Bebê, fica à vontade Aqui é o interior Perde gente bonita Que tem o seu E pra gente não tem venceira E aqui chama na atração Se forró, a liberdade aumenta o som do paredão Bebê, fica à vontade Aqui é o interior Perde gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem venceira Chama na atração Se forró, a liberdade aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Eu sei da meu povo E que veio A galera É foda Mora bebê Que pra coste não tem A galera do interior É foda Eu sei da meu povo E que veio É foda Mora bebê Que pra coste não tem hora Alô, Zé, para os meus pais Marinhão, Neide Zé, Zé, Zé Quilabra, sem Galera, o massa de Nazário Fiauí, é Quilabra, sem Tá aí no paredão Em nome de MC Veículos Forró, moleque Fora, Isaac Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu pego um tribo Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mata o meu desejo Então me mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E qual pra ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é do safra o beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim E qual pra ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é do safra o beijando Fora, Fernandes Fernandes do calcete Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje mata o meu desejo Então me mata o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Fora pra ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é do safra o beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Fora pra ser bom e tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto E é do safra o beijando Alô, Jax De nome de Eliseu Produções O nome da banda é Forró, moleque Mais um sucesso e meu parceiro Fernandes Vem, vem E tá doendo, né? E tá passando tudo que eu já passei É, vem que eu te avisei, né? Tá bebendo o que eu bebi E que, 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 que eu já te esqueci Esqueça o meu nome e o meu telefone Se me ligar de novo vou te bloquear Tá bebendo o que eu bebi E que, que, que eu já te esqueci Esqueça o meu nome e o meu telefone Se me ligar de novo vou te bloquear Eu vou desligar Tá bebendo o que eu bebi E que, que, que eu já te esqueci Esqueça o meu nome e o meu telefone Se me ligar de novo vou te bloquear Tá bebendo o que eu bebi E que, que, que eu já te esqueci Esqueça o meu nome e o meu telefone Se me ligar de novo vou te bloquear Eu vou desligar Que, 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 que E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estatuto tá valendo o quê? Você quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, brigou com o seu amor Agora tá pensando que é só chamar Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Vem cá, Nanine, vem Igual ela, só uma, igual você tem Você quer ver eu trair meu bem? Vem cá, Nanine, vem Igual ela, só uma, igual você tem O nome dela é Mica, valeu! E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu estatuto tá valendo o quê? Você quer com meu namoro em risco Já teve sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, brigou com o seu amor Agora tá pensando que é só chamar Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Vem cá, Nanine, vem Igual ela, só uma, igual você tem Você quer ver eu trair meu bem? Vem cá, Nanine, vem Igual ela, só uma, igual você tem O nome da banda é porra, moleque Alô, Arinalda Qual o som gravando tudo? Comercial Jarbas Eu fui com meu patrão na zona do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Olha no Série O e derrubou Foi na faixa Foi o meu coração que bateu e sei lá pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso rir Sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou-te pelo calor Copos e abraço pra ficar comigo no interior Deixou-te pelo sacado Carro do ano pra andar comigo Trocou-te pelo calor Copos e abraço pra ficar comigo no interior Deixou-te pelo sacado Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Eu fui com meu patrão na zona do sul E lá eu conheci uma mulher tão linda Fora no Série O e derrubou Foi na faixa Foi o meu coração que bateu e sei lá pra ela Menina do sul Eu sou um vaqueiro Que se apaixonou Ao sentir o seu cheiro Sem ela não posso rir Sem ela não posso ficar Ela abriu mão de tudo e resolveu me acompanhar Trocou-te pelo calor Copos e abraço pra ficar comigo no interior Deixou-te pelo sacado Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Trocou-te pelo calor Copos e abraço pra ficar comigo no interior Deixou-te pelo sacado Carro do ano pra andar comigo no meu caminhão Alô, Dilcele Lias Ajuda aí com a banda, porra, moleque Vem, vem Vem, vem O nome da banda é forró, moleque Termino Louca e mulher maravilhosa Ela é linda demais Vou beijar de uma princesa Sua beleza sazaz É a rainha do vaqueiro Igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E você amará de meu bem Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu canto na vaquejada Tô por quem é liça também E foi o dom que Deus lhe deu E cantar pra você meu bem Ela luta no seu cabalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bora, já que o seculador É nome de Mundo Pets Sports Seu site de aposta Oh, 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 oh E que mulher maravilhosa Ela é linda demais Vou pedir de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro Que igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela E você é mala de meu bem Oh, 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 oh 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 Eu canto na maquejada E porque ela está também Foi o dom que Deus lhe deu E cantar pra você, meu bem Ela luta no seu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro e vou também É a rainha do vaqueiro Eu sou maqueiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sola aí, nega Falou, galera Marcinho, povoado, Caeira Se aquele abraço Falou, dona Pituíma Maicon e sua família E olha ela E olha ela E na barra E no recosa da bobeira E olha ela E que só janta sedução Despeito e só revolta Olha ela Olha ela E na barra E no recosa da bobeira E olha ela E que só janta sedução Despeito e só revolta Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo, rola Descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, descendo, vai descendo até o chão E o patrão, Daniel Cabelos Patrocinador do Rio, a cantor Vem, vem E olha ela E olha ela E na barra E no recosa da bobeira E olha ela E que só janta sedução Despeito e só revolta E que só janta sedução Despeito e só revolta Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Alô galera, Macei de Altambira, Piauí Meu patrão, Albino, paredão Estouro aí a banda, forró, moleque, menino É nome de mundo, Betis Seu site de acosta E eu te conheci depois que a gente largou Será onde é que arrumou Todo esse ódio de mim Agora eu tô aqui No batico dela Abrindo cerveja com o ded Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu vou lá chorar acima da tela Eu vou trocar meu celular Pro noca de jornal Que só manda mensagem Pra diga só se ouvir Mas no vídeo seu Sem eu sinto infeliz Sertando que a minha vida Vai tá por um tris Me mataram Essa internet Virou arma na sua mão Essa internet Virou arma na sua mão Agora eu tô aqui No batico dela Abrindo cerveja com o ded Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Preparar de chorar acima da tela Eu vou trocar meu celular Pro noca de jornal Que só manda mensagem E faz diga só se ouvir Mas no vídeo seu Sem eu sinto infeliz Sertando que a minha vida Vai tá por um tris Me matar não Essa internet Virou arma na sua mão Me matar não Essa internet Virou arma na sua mão Alô Carão Alô Hortência Aqui no Brasil Alô Laiane Alô Neto Aqui no Brasil Tamo junto Já foi a maior alegria Do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida Por nós Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar onde não tem conta Será que tá difícil de entender Que o Alô Lice Resposta é a resposta Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar onde não tem conta Será que tá difícil de entender Que o Alô Lice Resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Devia ter pensado antes De trocar uma vida por algumas Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar onde não tem conta Será que tá difícil de entender Que o Alô Lice Resposta é a resposta Tá mandando mensagem Pra quê? Querendo voltar onde não tem conta Será que tá difícil de entender Que o Alô Lice Resposta é a resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Eu cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Fala só aí para a dona Pituíbe E sua família aqui no Brasil Ou 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 Legenda por Sônia Ruberti